O Elidio, o grande desencontro, na verdade, foi a pandemia? Foi. Não, é verdade. A gente ia fazer esse projeto em 2020. A gente ia fazer, mas ele ia ter outro nome, que talvez a gente adote depois, posteriori, que era ser 40 anos de comédia. E aí veio a pandemia e interrompeu o processo. E aí agora ia ficar chato, né? Fazer 44 anos de comédia. A gente gosta só de número redondo, né? Então a gente criou o grande desencontro, que é isso, né? É nós no palco, fazendo as cenas que os grupos têm, mas com aquelas novidades, aqueles crossovers, que a gente hoje em dia tem que usar. Juntos e misturados. Juntos e misturados. Literalmente, porque... Agora é crossover. Crossover, crossover, crossover. É fit. Exato. É fit. É. É a minha mão nas apresenta... Fits. É a minha mão nas apresentações, que tem principalmente mundo corporativo, e aí tem muito crossover, branding. Se você não é do nicho já, você não entende nada. Não. Onde é que eu me falo? É, não, eu não falo inglês, eu não falo inglês. Ah, mas você tá falando português? Então, hoje em dia... E como é que surgiu essa ideia? Esse desencontro? Isso é um dia da amizade, a gente é amigo há muito tempo, e essa vontade, realmente, de tentar uma coisa diferente, uma coisa nova. Os meninos, não, os meninos todas as semanas fazem um espetáculo diferente, como eles são os maiores do improviso no Brasil e tal. Eles têm esse frescor sempre. A gente tá há 27 anos fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, a gente quer dar uma variada. Mas é interessante, né? Como é que as duas coisas são fantásticas, né? A gente vai no espetáculo dos melhores do mundo, já sabendo que vai ser assim, e sai com a sensação de que não foi, que sempre tem alguma coisa diferente, a entrega é sempre diferente. Até porque vocês colocam os cacos, o que tá acontecendo, uma piadinha do dia e tal, etc. Ultimamente quase não tem tido gancho, né? É igual o do Vasco, você já sabe como vai acabar, mas é engraçado. Você já sabe como vai terminar, mas é engraçado. Então, é igual a Tavis, né? Exato. Não, e eu falei até ontem com o Siri isso, que ele tava falando, ontem a gente fez o sketch do Saraiva, a gente fez uma brincadeira, e eu falei que eu acho que sempre as cenas de comédia tem dois tipos pra mim, que é as que tem uma grande sacada, e que aí, quando você já conhece, você já não ri mais se você assistir de novo, e as que tem uma execução que você sempre vai gostar quando você assiste. Exato. Que era, por exemplo, o Saraiva, que os melhores tem várias cenas assim, que é, não importa, eu vou assistir, eu assisti ontem, eu assisto hoje de novo, e eu quero ver de novo, porque a cena, toda a construção dela ali, o jeito que eles entregam é legal e pronto. Monty Python é assim também, né? Você assiste, você já sabe ali o filme de cor e salteado e ainda tá rindo, né? Sim, não, a comédia tem muitos gênios assim. Sim. E é muito difícil, né? É muito desafiador, né? Eu acho que é, né? Assim, antigamente o humor era visto como uma coisa menor. A gente, assim, quando começou, lembro-te um termo que falava, mas a gente fazia um teatro besteirol. Não sei nem quem carimbou isso, mas é uma falta de... E aí é, que seja, não precisa falar assim, não precisa explicar. Ele pode falar só, ah, eles fazem teatro. É, mas não precisa falar besteirol. Mas sim, mas era uma forma de diminuir, talvez, a comédia. Eu acho que é dificílimo, assim. Eu admiro demais, admiro demais eles, admiro demais meus colegas, admiro demais todo mundo que trabalha nisso, porque eu sei que não é fácil. Ainda mais hoje, né? Por dois motivos. Primeiro, que a gente vive um tempo muito cascudo, né? E segundo, que o humor, ele está muito mais presente na vida das pessoas com a história da internet, do WhatsApp, né? Então, assim, você ser novo, você ser surpreendente, é muito mais complicado, né? É, aumentou muito a quantidade, mas não necessariamente a qualidade. A oferta de humor, realmente, na rede social, principalmente, um fazendo um vídeo, outro fazendo um trecho de stand-up, que agora o stand-up já não é nem mais sobre o que aconteceu no mês, é sobre o que aconteceu no dia. Você tem que gravar hoje e postar à noite. Então é uma coisa muito frenética, né? Sim. Um fast-food de humor, assim. Sim. O trabalho dos outros grupos já é um pouco diferente, já é uma coisa mais trabalhada, digamos assim. Eles têm um sketch chamado Imitose, que é genial. E, assim, eu fico assistindo também e pensando, cara, como demandou ensaio isso, como demandou tempo, como demandou cuidado, como demandou, sabe? É uma obra de arte, no sentido de você admirar, de falar assim, como tudo é tão amarradinho assim. Sim, sim. É muito diferente de tudo. Ah, tá aqui fazendo um vídeo com o Big Brother, não sei o que, aconteceu isso? É outra coisa. É outra pegada. É, mas a rede social demanda isso também, que é uma crise que a gente tem com a rede social. A gente se acha velho já, porque a cada dois anos surge uma rede social nova, o pessoal entra em contato, às vezes, e dizem, ó, não querem fazer conteúdo para essa rede social, mas como é que é? Então, tem essas ferramentas, falam, mas... E aí, você tem que entregar em 15 segundos o negócio? É, 15 segundos, por sua vida. Não é por aí, né? Não sei se... não é, não faz parte do meu jeito de pensar. Então, é... E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem gente que vai produzir... E virou o dia, você tem que fazer outro. É. Aí você já fez aquele sofrimento, eu já fiz aquele... Cara, eita, agora, terça-feira, quarta-feira, eu já tenho que criar uma coisa nova para poder ter relevância, para poder ter like, para poder ter view. Então, é meio uma doideira mesmo. Exato. É, a plataforma não trabalha para você, você trabalha para a plataforma. E quase uma escravidão, né? É, vira essa coisa, porque... É... Se você não segue produzindo, você se torna irrelevante, então, você fica... Eu acho que, em breve, os psicólogos vão ter a síndrome do produtor de conteúdo, que é, se algum tipo de ansiedade específica... É, tem um cara que... A gente percebe que já está rolando, né? Nem só do criador, acho que até do usuário da rede social. Também, também. Acho que muito mais até, né? É uma coisa que as pessoas acham que são os clientes, as pessoas são os produtos da rede social. Exato. É, doideira. É. Eu fico... Enquanto a gente estava falando sobre a história do... Desculpa, e esse podcast se encontra também nas redes sociais, né? Olha, gente, a gente ama as redes sociais, na verdade. O que seria? É. Elidio... Pode deixar meu contato? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, gente. Fica aqui em algum lugar da tela. Mas, ó, está na clube também, nossa rádio, e está também na televisão. É... Elidio, enquanto a gente estava falando aqui, eu estava pensando, me veio um raciocínio, e queria passar para você ver se você concorda. Por exemplo, vamos fazer uma analogia do improviso com o futebol. Normalmente, o craque, aquele cara que tem muita habilidade, parará, parará, ele está muito associado ao improviso, né? O Messi, o Ronaldinho Gaúcho, o parará, tal. E para algumas pessoas, parece que aquilo é simplesmente raciocínio rápido e execução ali na hora, tirar leite de pedra, tal. De fato, é. Mas só é possível, primeiro, para quem pratica muito, para quem treina muito, para quem estuda muito. Não adianta nada ter habilidade, né? Sem ter essa prática no esporte. Eu imagino que no teatro, o que vocês fazem também é assim, óbvio, ter um talento, né? Há uma coisa assim, louvável, mas assim, é muita prática também, imagino, né? É, eu diria que lá nos Barbixas é muito trabalho mesmo, talento lá... Muito difícil. Tirar leite de pedra. É, lá tiramos leite de pedra. Lá é trampo, trampo. Mas o improviso tem muito disso, é que as pessoas acham que... É, porque a gente não sabe o que vai fazer, não sabe o que está fazendo. Não. Não é isso, né? A gente não sabe o que vai fazer, mas a gente sabe o que está fazendo, porque a gente tem técnica, tem... A gente estuda muitas coisas, inclusive prepara o cérebro para, né? O nosso cérebro, a gente prepara para qualquer coisa, para falar uma língua ou para criar cena. Para criar na hora com os coleguinhas ali. Então, e a gente... A analogia com o jogo, a gente faz muito. Porque, inclusive, o pessoal chama de teatro esporte, em muitos lugares do mundo de improvisação. Tem campeonato de improvisação. Tem, tem. A gente já participou de alguns e tal, e o grande barato... Como é que rola o campeonato de improvisação? Então, em geral, o público decide. Tem vários tipos, inclusive. E tem uns que são menos legais, que é quando tem o meu grupo e os melhores do mundo. Aí os melhores fazem uma cena, a gente faz uma cena e o público decide quem levou o ponto. Ou a gente faz uma cena junto e aí o público decide quem levou o ponto. Porque aí já... Havendo uma torcida, meio que o voto já vai ser de alguma forma encaminhado. É isso ou não? Não, também. Também. Por exemplo, então, é muito comum ter o festival de improvisação no México. Aí a gente foi lá. Aí a torcida local gosta muito. O titiarito vai ser... Aí, tipo... Os mariachis! Os mariachis vão ser... Tetracampeão! Eu fui, inclusive, com um grande amigo, o Edu, no México, mas esse festival já tem um tempo. E era um formato em que eram duplas de improvisadores, eles chamavam de improlucha. E lá eles têm a lucha libre muito forte. Então, assim como na lucha libre tem os motoqueiros, que chegam lá pra lutar... Quase meio vilão e tal. Na improlucha eram duplas de personagens. Então, aí tinham os piores do escritório, os mariachis, e a gente chegou e viajei pra lá com o Edu e tal. A gente queria fazer uma dupla que fosse muito brasileira, né? E aí eles falaram pra gente, então vocês... Ah, já sei! Maior referência do Brasil, a gente fala, putz, jogador de futebol... Ai, vamos de... Aí eles falaram, não, ó, vocês vão fazer Los Paredes Sofrir. Eu falei, hã? Como assim Los Paredes Sofrir? Isso ainda antes de ir, né? Aí ele falou, é, é que a TV mexicana inteira de madrugada são os evangelistas brasileiros. Nos Paredes Sofrir. E o programa é o Paredes Sofrir. O programa é o Paredes Sofrir. E aí a gente foi de pastor e a gente entrou e ele falou, e eu tinha que piorar muito o meu espanhol pra aparecer o pastor falando de verdade. E ele falou, não, eles falam assim, é Dios e Joe. E o resto é português. E o Dios ainda é Josh. Dios, é. Josh, ah, meu Josh. Porque é Dios... Dios vai falar pra tu. E aí... O Sted, o Sted, o Sted, ai de saber. Então, e de fato o público todo, ah, 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 é a madrugada. E eu cheguei, liguei a TV para eles sofrirem. Eu falei, uou, é verdade. A gente, a gente tá dominando, né? As TVs, é, as TVs de madrugada no mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri